Hoje é o que importa, amanhã a gente não sabe o que passou, a gente sabe o que não sabe, passou, passou. Fizeste uma homenagem da sua namorada, não é? Vimos aí uma tatuagem, foi uma homenagem a ela. Prefiro não comentar acerca disso. Não queres falar sobre esse assunto? Nem sei do que falas, com licença. Tá bom, eu vou respeitar porque é um assunto delicado e as pessoas lá de casa acompanharam essa história. As pessoas não sabem nada, ninguém acompanhou nada, eu fui injustiçado, mas passou e eu quero deixar isso lá atrás, por favor, sigam com as vossas vidas ou com a minha, se não há bifes com ninguém, não? Meu Deus, nunca um convidado falou assim com a Barbie e ela ficou calada com o sentido. Não, não, mas eu tô, olha, Iris, trata-se de algo forte, passa a falar de algo, quando as pessoas perguntaram. Iris, Iris, trata-se de algo forte, é uma coisa que tem a ver com... A tatuagem, né? Ela tenta ir. É uma coisa séria, por isso que não quer falar sobre isso. E eu tô a respeitar, eu vou respeitar mesmo e pronto. Ele abandonou o programa? Abandonou o programa, trata-se ela de muito sério, muito forte. Espera, o que tu questionaste? O que questionaste sobre a tatuagem dele? Não, eu só disse, a tatuagem que fez é homenagem, não é? A pessoa, não é atual, não é? Chama Camille, chama Camille de volta, chama Camille de volta, chama ele de volta. Diga ele que o puto ex tá pedindo pra ele voltar. Chama ele de volta, não deixa abandonar o programa. Não falei nada de errado, não sei, falei. Claro que não. Ele fez uma tatuagem, foi uma homenagem a sua ex. É um assunto sério, foi sério, debateu-se aqui, falou-se aqui. Foi isso. Ele abandonou o programa porque você questionou de uma tatuagem. Da tatuagem que fez. Estava a perguntar, tipo, a homenagem, até eu estava a elogiar-te com a homenagem. Não, porque você tá de errado, não fez nada de errado. Quando você estava aqui, não perguntaste sobre a Ari, quando depois do tempo não falamos sobre a minha mãe, olha o problema, não anda de errado. Falei, falei e pronto. O jovem abandonou o programa porque tu questionaste sobre uma tatuagem que ele tem. Ou vocês se conhecem de outros carnavais? Homenagem, olha, eu não sei. Talvez tu não saibas do que aconteceu. Então vou respeitar. Não, eu não sei, mas até ao ponto de ele abandonar o programa, Camila, não faça isso. É uma coisa que ele não quer falar. É uma coisa que ele não quer falar. Ele pode, não, ele tá aqui de volta. Temos que respeitar, temos que respeitar. Ele vai conversar conosco. Camila, não foi na maldade. Não foi na maldade, Camila. Nem foi mesmo. Ele tá, não foi na maldade. Foi uma questão normalíssima, Camila. Eu vi uma tatuagem. Sente aí, Camila. Vamos conversar, Dom e Promi agora. Sente aí. Só para tirar o cinto aqui, vamos tirar o cinto aqui nós dois já. Sente aí um bocadinho. Vamos lá. Vamos conversar aqui, Dom e Promi. Bem-vindo, Camila. Boa tarde. Como é que estás? Nervado. Eu, olha, voltei... Calma, sim, mas calma. Vamos falar no nosso canal. Não, 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 não. Deixa eu dizer uma coisa. Voltei para fechar o programa por consideração ao diretor do canal. Porque o diretor do canal... E por ti. Eu já fui apresentador cá. Tenho a agradecer pela oportunidade de já ter feito parte da família. Então, por consideração ao diretor. Está bem. É assim agora. Posso falar um minuto também? Posso falar um minuto também, por favor? Sim. Posso falar um minuto só? Mas eu já tinha respondido que isso passou e que era para ficar por lá. Que fique por lá. Passou. It's done. It's done. Eu trabalho com mídia, sou comunicador. Eu sei o que é ser vítima de audiência. Eu trabalho com marketing. Tudo o que eu faço é marketing. É por isso que eu sou um excelente convidado para qualquer programa. Eu conheço ataques porque eu faço TV. Olha, espera. Não é para desrespeitar nem a ti como pessoa. Não é para desrespeitar nem a ti como pessoa. Nem é para desrespeitar ninguém em casa. Mas eu tenho limites como pessoa. Estou a falar agora como homem. Já não estou a falar como artista. Sei que quem saiu aqui foi o homem. Porque tu convidaste-me e eu estou muito grato pelo teu convite. Convidaste-me, eu aceitei o teu convite para vir falar da minha carreira. Não convidaste-me para eu vir falar do que aconteceu na minha vida pessoal. Não vou falar sobre isso com ninguém a público. Porque quando tentei fazer isso para limpar a minha imagem no ano passado, neste mesmo programa, eu fui injustiçado. E ela está aqui a defender os padrinhos. E era uma pessoa que chamava-me amigo e eu chamava-me amigo. Ela não defendeu-me. Então, não vou voltar a tocar nesse assunto. Eu agradeço que, por favor, a gente encerre logo com isto. E vamos continuar com o nosso dia, com a nossa semana numa boa vibe. Sem precisarmos de criar aqui nenhum tipo de atritos. Está bem, ok. Por favor. Respeito. E vamos respeitar. Olha, quero dizer já em nome do programa. Se te sentiste ofendido, gostaríamos de pedir desculpas. E realçar que a questão não foi por um ataque pessoal. Foi uma questão como uma apresentadora só. Mesmo assim, pedimos desculpas e agradecemos por ter estado cá connosco. Está bem? E pedimos também para que não risque o nosso programa da sua lista de televisões onde vais passar. Nós vamos continuar a passar os seus trabalhos com maior prazer.